Bem-vindos, continuamos a falar sobre Photoshop nível básico e vamos regressar ainda mais um pouco, neste caso, aos métodos para fazer pan nas imagens. O termo pan significa movimentar as imagens dentro do nosso espaço de trabalho, quando elas estão, por exemplo, demasiado ampliadas e queremos posicionar a imagem num determinado espaço, isto é, quando nós não conseguimos ver a imagem por completo, queremos que ela seja arrastada para um determinado espaço. E vamos ver aqui mais alguns métodos que nós já tivemos a ocasião de ver em vídeos anteriores, mas que aqui vamos aprofundar para a movimentação das imagens no espaço de trabalho. Já vimos então em vídeos anteriores como podemos fazer para arrastar a imagem quando nós pretendemos ver um determinado espaço. Neste caso, quando temos a imagem toda apresentada no nosso espaço de trabalho, o sistema de panning não é muito interessante, não é utilizável. Então nós vamos aqui aproximar, fazendo um pequeno zoom na nossa imagem, e neste caso vou aproximar aqui bastante, e agora reparem o que é que acontece. Se eu pressionar então a tecla Space, vai o cursor ser alterado para o aspecto de uma mão, que é exatamente o valor que ali está. E agora reparem o que é que vai acontecer. Se eu agarrar com o rato na imagem, eu posso arrastá-la e movimentá-la para o espaço que eu quiser. Um outro aspecto que poderá acontecer, dependendo das características técnicas da placa gráfica que contém no vosso computador, é o facto de nós podermos pressionar na tecla Espaço, e depois, fazendo um simples clique e arrastando e largando o rato, a imagem vai fazer um ligeiro arrastamento. E este valor, este tipo de função, vai depender da vossa placa gráfica, das características dela, neste caso o facto de ter OpenGL. E reparem, pode ser um movimento muito simples, neste caso eu clico e arrasto ligeiramente e largo imediatamente o rato, portanto, é um clique e largar. Se eu quiser fazer uma movimentação mais brusca, eu posso agarrar e bruscar aqui o rato, e ele vai acabar por arrastar a imagem um pouco mais, ok? Há aqui uma outra funcionalidade em termos de panning, que tem a ver com o facto de nós podermos selecionar a mão, como já vimos, com a tecla de espaço, mas podemos também selecionar a mão com a tecla H, e se eu pressionar na tecla H e clicar aqui, o que é que vai acontecer? Neste caso, eu posso, vamos aqui selecionar a mão, reparem o seguinte, eu vou agora com a mão selecionada, vou pressionar na tecla H e fazer um clique apenas no meu rato, portanto, pressiono H e faço um clique. E vou pressionar a tecla clique, estando aqui pressionada. E agora eu vou poder posicionar o retângulo que aqui está no local que eu quero e depois largar, e ele vai aproximar daquela zona. Portanto, voltando a repetir, eu vou pressionar H, vou pressionar depois o botão esquerdo do rato, sempre a pressionar, vou poder deslocar aqui o retângulo para o espaço que eu quero, e vou depois poder largar e aproximar a imagem do local que eu selecionei. Finalmente, vou ainda mostrar a possibilidade de nós podermos movimentar duas imagens em simultâneo. E para isso, vou abrir aqui uma segunda imagem, neste caso, vou fazer aqui Open. Vamos abrir aqui esta imagem, ok? E, como podem reparar, nós temos aqui duas tapes, neste caso, dois espaços, cada um representativo de cada uma das imagens. O que nós queremos agora ver é, vamos aqui aumentar também esta imagem, para podermos fazer, então, o seu panning. E temos agora duas imagens bastante aproximadas, mas vamos querer ver as duas imagens ao mesmo tempo. Então, neste caso, vamos aqui ao menu Window, em Arrange, e depois vamos fazer aqui um 2 Up Vertical. O que é que isto significa? Vai alinhar as duas imagens lado a lado na vertical. E, se repararem, temos então agora aqui as duas imagens, elas estão organizadas de forma independente, nós podemos aqui aumentar ou diminuir o espaço de cada uma delas, em termos de visualização, mas, se repararem, se eu me concentrar nesta imagem daqui e fizer, então, o Space e agora arrastar, eu vou arrastar apenas aquela imagem. Se eu fizer o mesmo deste lado, vou apenas arrastar a imagem da esquerda. Mas eu posso arrastar as duas imagens em simultâneo. Para isso, pressiono a tecla Space e também a tecla Shift. E o que é que vai acontecer? Reparem, eu estou a movimentar uma e a outra vai-se movimentar. E o facto de uma se estar a movimentar mais rapidamente que a outra tem a ver exatamente com a diferença entre o Zoom. Vamos aqui colocar um Zoom igual para cada uma delas. E, neste caso, vou colocar aqui 200. Vamos colocar aqui também 200. E vamos fazer aqui o Pan nesta imagem, pressionando Space e Shift. E agora reparem como as duas imagens se movimentam exatamente com a mesma velocidade. E desta forma vimos mais uma forma engenhosa que o Photoshop nos permite utilizar para podermos fazer um Pan nas nossas imagens.